Fala galera, aqui tá falando é o Paulo e Vitor Gamer, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui em Red Dead Redemption 2 Para hoje a gente vai fazer uma coisa bem louca aqui, sabe? É que tem dois caras, um homem e uma mulher, que eles moram nessa casa aqui Vocês provavelmente já devem ter visto o segredo, segredo? Sei lá, não é mais segredo Mas eles moram nessa casa aqui, e bom, esse homem mais essa mulher, ele é meio doido, sabe? É isso aí, mas vai lá, ele é meio doido, tá? Eu não vou contar o que acontece, eu não sei, eu vou ver, eu já vi o que acontece, mas eu não vou contar pra vocês Eu quero ver o que aconteceu comigo, pra depois eu levantar isso Mas é uma coisa bem ruim Mas no último vídeo de Red Dead, no último vídeo do canal A gente tinha um acampamento aqui, né? Pra cá, mas eu vim pra cá porque eu fui pro capítulo 3 Mas chega de enrolação, bora pra lá É que gente, cheguei na casa Então, antes de eu ir lá, deixa eu deixar meu cavalo bem aqui Por quê? Porque eu tenho arma no meu cavalo, né? Entendeu? Eu tenho arma no meu cavalo, eu tenho essas armas E eu vou usar essa, entendeu? Deixa eu... Eles vão roubar minhas armas aqui, ó Deixa eu até guardar esse negócio aqui no meu cavalo Porque aquela arma lá, eu gosto muito dela Eu consegui lá naquele negócio do GTA Eles vão roubar minhas armas Entendeu? E daí Eu vou ter que ir assim Porque eles não vão roubar do cavalo, né? Deixa eu ir lá perto Tá até de noite aqui Eita Não se preocupe, parceiro Não tem coisa assim como um cavalo aqui Olá, senhor Você parece que você precisa tomar uma carga Bem, não é isso um cavalo raro? Por que você não me disse que nós tínhamos convosco? Eu vou arrumar minha vida bem Oh, agora você sabe que você parece perfeita Princesa Uh, eu não tenho um cavalo, minha senhora Eu estou passando por aí Oh, desculpa Então, come on in Reste um tempo E nós temos comida na cozinha E uma bolsa de coisas boas que nós estamos salvando Então, eu vou se arreglar Eu vou se arreglar Eu aprecio a oferta, mas eu melhor vou estar no meu caminho Oh, come on, agora Como você vai dar uma comida fria e uma boa companhia? Beleza, vou entrar lá Mano Ok, eu vou ter que ir lá, né? Tá E vai Eu vou ter que ir Ok, eu vou ter que ir lá, né? Ok Já tá bem estranho, né? Esse casal aqui Vamos lá Aí tá aqui Calma Eu vou ter que ir no segura Vou ter que ir ao meu lado I vou ter que ir em uma limpa Muita Pera aí, esse aqui é o pai, o pai, mas o homem tem uma irmã ou é ela que tem uma irmã? Não tem como ler não, beleza, vamos deixar aqui, tá, beleza, ok, vou descer lá pra baixo porque a mulher tá trocando de roupa ali Vamos lá pra baixo então, vamos lá sentar na mesa junto com o homem Vai puxa a cadeira aí mano, senta Mano, meu personagem não quer sentar, mano, senta sua bosta Mano, fica mexendo sozinho esse cu- Ae, ae, aleluia Ei, 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 isso é só o que é perfeito, um dos momentos que você deseja durar para sempre Como eu disse, eu não posso ficar por muito tempo Olha nos, como um par de velhos amigos É uma vida curta, mas uma vida maravillosa Aqui estamos, todos os fixos Eu espero que os garotos deixassem algum lugar em seus caminhões Hum, o cheiro é delicioso A comida não se sente muito ruim, não é? Oh, pera, você! Como você gosta? Hum, é bom É diferente Hum, hum, hum Eu quero dizer que é muito tender Você sabe o que? Esse lugar era uma farmá de pão Quando nós... quando nós era crianças Antes que nós perdemos a nossa mãe e a pãe Horrível negócio Horrível Mas nós ainda temos um outro, não é isso, amém, amém? E nós ainda sabemos como ter um tempo de curtir Aqui, aqui, isso é para você Hum, hum Hum Mano, eu não sabia disso, não É seu irmão, pô Uh, uh, uh Uh, uh, uh 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 Tem que beber pra acontecer o negócio, né? Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh 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 Mano, Arthur tá morrendo ali, nossa, vamos me roubar, era isso, mas eu não sabia que os dois eram irmãos, mano, olha lá, me zeraram, me zeraram, não, falido, tô falido. Olha isso, mano, meu Deus, beleza, 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 agora eu tenho que dar onde? Ah, tá até perto aqui, ó, a casa deles, meu cavalo tá lá, esses viados, vai ver esses desgraçados, esses caipirinhas de merda. Mano, deixa eu ir lá, de a pé, velho, mano, nossa, mano, mano, dá até um pouquinho de medo, sabe, eu nunca explorei, eu nunca fui lá, muito legal, muito legal, segredo de Red Dead, muito bom. Mano, tá até perto, eu achei que estaria mais longe, porque não há pra ficar mais longe as coisas, vamos lá. Ah, mano. Ah, não roubaram minhas armas não, esses burros, ihihihi, ihihihi. Agora você vai ver, hum, mas você vai ver. Esses otários, não roubaram minhas armas. acharam que eu tinha morrido né acharam que eu estava derrotado quem achou estava errado eu voltei cadê aquele balão o seu merda eu vou te estourar de tão gordo que você é toma estourou o balão acharam que eu estava derrotado quem achou estava errado eu voltei eu não me engano tá aqui ó essa aqui é a mãe desse que essa velha feiosa o ford não ira poupa poupa de agora vai demorar dois anos para me pegar essa foto pega a 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 foto vai vai que saco gente me ajuda não tem um impacto mano 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 é quando eu conseguir pegar a foto eu volto com vocês foi ae gente consegui aqui o dinheiro nossa consegui até mais bom então é isso aqui só eu consigo pegar o gordão obviamente que não né o cara pesa e calma aí ah não eu não consigo pegar o gordão achei que era para pegar ele nossa vamos ver se o olhar um pouco quanto pop muita brincadeira vamos lá vamos escolher pega isso aqui eu não posso pegar vamos botar fogo nesse vai 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 pega fogo pega fogo pega fogo você vai pegar fogo você vai vou colocar bem sua cabeça eu vou fazer de clube eu vou fazer de clube acharam que eu estava derrotado derrubou o negócio quem achou isso? estava errado eu voltei que isso? beleza, vou deixar esses cadáver aí essa casa velha essa casa toda ai, eu estou sendo caçado nós vamos ver aqui nessa casa então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado era aquele casal doentio ali eu queria mostrar pra vocês mas uma coisa que eu não sabia era que eles eram irmãos mano, eu não sabia que eles eram irmãos sinceridade eu achava que eles eram um casal mesmo mas eles eram irmãos então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau, falou tchau, tchau tchau, tchau 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 Obrigado.